Olá pessoal, estamos aqui na sede da Interativa e temos muito orgulho de receber o prefeito municipal Jorge Pozzobon, que é candidato, é pré-candidato à reeleição de Santa Maria. Bom, não tenho muito o que falar porque todos já conhecem o nosso prefeito municipal. Temos que falar que ele foi vereador em 2001, foi deputado por duas gestões, foi secretário do governo Schirmer, foi secretário do governo estadual da Ieda Cruzios e agora ele veio aqui na sede da Interativa e vai conversar com vocês apresentando as suas propostas para a sua reeleição. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado Silvana, boa noite para todo esse povo que está com a gente aí. essa maneira nova, num momento diferente, de fazer uma conversa diferente e tanta gente nos assistindo e tem uma coisa legal. Nós vamos ter a oportunidade nessa campanha de estar conversando com muitas pessoas que nós, em outras campanhas, não tivemos a oportunidade de conversar. Tudo isso em razão dessa maneira diferente, esse momento diferente. Então quero dar uma boa noite para ti, boa noite para toda essa galera que está com a gente, uma noite muito especial para um grande amigo, parceiro, que Deus colocou no meu caminho agora, um engenheiro, meu candidato a vice-prefeito, o Rodrigo Décimo, que veio aqui me acompanhar. Obrigado. Ele é décimo no nome, mas para mim ele é primeiro. Então obrigado de coração, tá, Rodrigo? Muito bem. Muito bem, então vamos lá. Por que que tu pretende concorrer novamente à Prefeitura de Santa Maria? Qual é o teu objetivo? Bom, eu me lembro claramente quando a gente apresentou a proposta do nosso governo, lá em 2016, nós tínhamos um foco, que era a saúde, a segurança pública e o desenvolvimento econômico. Olha só que coisa, parece que a gente estava prevendo, né? Se preparando na saúde, né, para enfrentar o que a gente está vivendo hoje na pandemia, a gente conseguiu colocar em prática os leitos de UTI no nosso estado regional. Que abrindo uma vírgula, eu quero agradecer muito a duas pessoas, se assim me permitir. E uma que é o presidente Bolsonaro. Foi graças ao presidente Bolsonaro, ao governo do presidente Bolsonaro, que nós conseguimos os 36,6 milhões para construir o hospital regional, ou melhor, para equipar o nosso hospital regional. E hoje, graças ao hospital regional, nós estamos conseguindo fazer esse trabalho de combate à pandemia. E eu também não posso deixar de agradecer, de maneira muito especial, mais que um amigo, mais que o presidente do Sindicom, um cidadão santamarense, que como eu amo essa cidade, que é o Samir. Que junto com a iniciativa privada, teve um papel fundamental na questão do nosso hospital regional. E quando eu falo em saúde, a gente tem que procurar, porque esse hospital não é só agora para a pandemia. Esse hospital vai ficar para Santa Maria. Os leitos de UTI que estão aí, vai ser um grande polo de saúde que vai ficar na cidade de Santa Maria. Quando eu falava também, lá na questão da saúde da central telefônica do SAMU, o quanto era importante nós termos essa central telefônica do SAMU. Olha só, nós, antes tu chamava, levava 15, 20, às vezes mais de 20 minutos para fazer a regulação. Hoje a central telefônica do SAMU está aqui em Santa Maria, 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite. É no máximo 2 minutos, 1 minuto e 30 segundos, 2 minutos que a gente leva para fazer a regulação e a ambulância deslocar até o local. Nós conseguimos fazer 12 horas agora e queremos agora, sim, no próximo governo, colocar mais 12 horas. É possível, a gente já tem previsão orçamentária, já está preparado no orçamento do ano que vem. Esse valor não é um valor muito elevado e mesmo que fosse, em tese, um valor muito elevado para a gente tratar de saúde, não é gasto em investimento. E daí quando a gente fala em segurança pública, que era o nosso projeto de governo, a gente fala o quê? Bom, nós temos um problema hoje, que faltam brigadianos, faltam policiais civis, faltam agentes da SUSEP. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de economia difícil ainda no país inteiro. E não tem um Estado, que o Estado contrata e vão se aposentando, vão contratando e se aposentando. O que a gente fez? A gente botou na rua 815 brigadianos diferentes. Sabe o que são 815 brigadianos diferentes? São 815 câmaras de vigilância que estão fazendo o nosso cercamento eletrônico. Então a Prefeitura Municipal de Santa Maria hoje está ajudando o Estado já a suprir a sua dificuldade. É um investimento que nós fizemos, são 6 milhões de reais por ano. Então é um trabalho muito forte que nós estamos fazendo na segurança pública. E daí, mais do que um projeto de governo, o nosso Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, esse é um projeto permanente para a cidade de Santa Maria. Quero compartilhar contigo e com essa galera que está nos assistindo agora. Lembra do assalto ali da ótica Silvio Joalheiro? Pois é, o nosso monitoramento foi o cercamento eletrônico, poucas pessoas sabem. Foi, detectou a placa do carro, detectou a placa do carro lá um mês antes. Depois pegou a placa borrada, logo depois, e compartilhou as informações com a Polícia Rodoviária Federal e pegamos as pessoas lá em Palhoças, foram presas em Palhoças. Então, aí talvez esteja, nesses dois fatos, respondido claramente por que eu quero ser prefeito de novo. Para mostrar o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente vai continuar fazendo. Daí eu falo do terceiro pilar, do terceiro projeto, do nosso projeto de governo que a gente apresentou no 2016, que é o desenvolvimento econômico. É importante a gente dizer, ressaltar o que a gente fez, o poupa-tempo, o que a gente está fazendo, que a inovação do plano diretor, que eu quero mais uma vez agradecer o Sinduscom, que é o Sindicato de Constituição Civil, que nos ajudou muito a apresentar para a cidade um plano diretor moderno. Se hoje nós vamos fazer um investimento no calçadão que é para a cidade, se hoje nós estamos fazendo um investimento lá nas capelas velatórias, tudo isso foi por conta da inovação no plano diretor. Ou seja, aquele que quer investir na cidade, ao invés de estar dando uma área para o município, porque o município não precisa de área, a gente transforma esse valor, essa área, num valor e a gente constrói aquilo que precisa. Então, quando eu digo que eu quero ser prefeito de novo, não é só o que nós vamos fazer, porque é o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente vai continuar fazendo. Santa Maria não pode parar. O que acontece, vergonhosamente, na velha política? Muitas e muitas obras que eram de governos passados não deram continuidade porque não eram do meu governo. Vou te dar um exemplo. Avenida Dom Ivo, lá, 10 anos, 10 anos, o dinheiro depositado na conta não foi continuado, não foi dado continuidade. Por quê? Não sei. Por que que um não fez, o outro não fez, o outro não fez, não me interessa, interessa o que nós estamos fazendo. E nós vamos concluir a Avenida Dom Ivo. Sexta-feira agora, Silvana, eu até disse, olha, eu vou levar uma novidade para a Silvana, acho que é em primeira mão para a Tia ainda. Já me entregaram o projeto, o projeto completo da perimetral que liga a Universidade Federal de Santa Maria até esse ano se diminuando. É mais uma obra, essa obra vai passar de 50 milhões, essa obra. O projeto está pronto, o dinheiro está garantido e agora nós vamos fazer real. Por isso, são alguns exemplos que eu tenho dado para mostrar para vocês por que que eu quero continuar sendo prefeito. E eu acho que isso é uma coisa importante a gente falar, porque uma candidatura à reeleição, ela não pode ficar desconectada daquilo que está sendo feito. É importante a gente dizer, vou te dar um outro pequeno exemplo, né? Por que que eu quero ser prefeito lá da Zona Norte? Um pequeno exemplo lá, lá na Zona Norte, Avenida Bóris do Meneiro. Um problema gravíssimo, crônico, que tem que fazer a macro-drenagem e nós conseguimos o dinheiro no início do ano, em razão da pandemia atrasou tudo, mas conseguimos agora, daqui uns dias, sair o projeto, sair a licitação do projeto. E eu quero, na minha próxima eleição, ou melhor, quero começar agora e continuar a concluir ele no próximo governo. Então, são questões que é impossível desconectar. Nós não somos um governo que, se eu for eleito, eu vou fazer, se eu for eleito, eu vou contratar 508 professores. Não, nós já contratamos 508 professores. Nós abrimos 1.500 vagas novas na educação infantil. Portanto, eu tenho orgulho de dizer que hoje eu me apresento para a população como pré-candidato, porque a convenção não definiu ainda, mostrando o que a gente fez, o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente quer continuar fazendo. Evidentemente, com absoluta transparência. E depois, lá no final, nós vamos falar sobre o que é o verdadeiro respeito ao dinheiro público. É um jeito novo, diferente de governar. É um jeito transparente. Não é jeitinho de governar. É um jeito que governa com seriedade e responsabilidade, mas, acima de tudo, absoluta transparência. Vamos falar de um item que eu acho que é bem importante. Nesse teu governo, o que foi, assim, crucial? Faltou fazer isso e que tu pretende terminar ou continuar? Porque a gente sabe que quatro anos, às vezes, é pouco tempo para se fazer tudo que se tem planejado, não é? E com o Covid que veio esse ano, então, esse ano também muitas coisas foram barradas. O que que realmente, assim, olha, eu gostaria de ter feito isso e não conseguir e gostaria de fazer se for eleito? Bom, primeiro que o nosso calçadão já era para estar pronto. Pois é. Nós vamos fazer o calçadão. O nosso prédio da Rio Branco, lá, que... O Elefante Branco. O Elefante Branco, né? Aquilo é mais do que um elefante. São os quantos elefantes de tão grande que é. Nós conseguimos alterar o projeto lá na Câmara, alterar a destinação dele. Eu queria ter feito ele. Não conseguimos fazer, a pandemia atrapalhou tudo. O terreno da Uzi, ali na acampamento, ali, que a gente fez um termo de cooperação, uma sessão para Ficomércio, que nós vamos trocar para o serviço. Eu queria estar com a obra iniciada. Em razão da pandemia, não conseguimos iniciar. Mas vou te dizer uma coisa. Dentro do poder público, a pior pandemia que nós temos não é o coronavírus. A pior pandemia que arrebenta o poder público se chama burocracia. Essa, Silvana, eu te confesso que eu não sei como, mas que no próximo governo nós vamos demolir ela. Até porque eu já aprendi, nesses três anos e oito meses de governo, tudo... a maneira que nós temos como diblar ela. Ela vai estar sempre ali com a gente. Mas é aquilo que nós estamos fazendo. Nem o Inter está lá, em primeiro lugar. Eu sou colorado, você não sabe. Mas eu brinco, esse dia fiz uma postagem ainda, que o Inter segue o líder. Mas dei parabéns para os meus amigos gremistas. Eu faço essa brincadeira. Mas o que eu digo, Silvana? Como é importante a gente saber, dentro de um governo, o que eu fico muito mais tranquilo agora na minha reeleição. Primeiro, que eu vi o que deu certo, eu vi o que deu errado, eu sei o que eu tinha que fazer e não fiz, eu sei o que eu não podia fazer e eu fiz, e eu sei aquilo que eu tinha que ter feito e não fiz. Então, tu acaba tendo um aprendizado, que quando tu é candidato, quem nunca foi prefeito, que é a primeira vez que sou prefeito, porque é uma barbada a gente vir aqui e dizer, se eu eleito for, eu vou fazer isso, se eleito for, vou fazer aquele outro, se eu eleito for, vou fazer aquele outro. Eu tenho orgulho. Todas as propostas de governo, do nosso governo, nos apresentamos. Central Telefônica de SAMU, Hospital Regional, o Poupa Tempo, o cercamento eletrônico. Eu me lembro quando eu falava de cercamento eletrônico, que é extremamente importante para a cidade de Santa Maria, porque ele fez diminuir os índices de criminalidade. O pessoal debochava, o Pozumão vai cercar a cidade. A cerca de Arame Farpado, a cerca de Taquara, de Corda, como que é? Não está lá. O cercamento eletrônico. E eu até, até eu dizia, e vou repetir ainda as pessoas, o que é o cercamento eletrônico? Eu digo, olha pessoal, as pessoas do bem não precisam nem se preocupar com o que é. Agora, quem quiser cometer crime, pode ter certeza, vai se preocupar, porque a coisa vai prechar para o lado deles. Muito bom, isso é muito bom. A questão do calçadão. Como a gente já está em pré-campanha, a gente já tem vindo algumas pessoas reclamando, alguns pré-candidatos falando sobre isso, muitos candidatos a vereador falando sobre isso. E eu acho que é interessante explicar para o nosso telespectador, o projeto que foi feito para a reforma do calçadão foi com uma parceria, iniciativa pública e privada. Exatamente isso. Na alteração que a gente fez no plano diretor, uma empresa que teria que dar uma área para o município, por força da lei, a gente alterou o plano diretor, reduzimos de 10% para 5%. Um pequeno exemplo. Vem um empreendedor para fazer um condomínio, fazer um condomínio com 100 casas. Fazer quanto? Bem, bem, um exemplo bem assim, para entender. No plano diretor antigo, você tinha que deixar 10% dessa área para a prefeitura. Isso é uma extorsão vergonhosa do poder público e iniciativa privada. Nós reduzimos de 10% para 5% e esse valor de 5%, essa área de 5% a gente transforma em um valor e vai lá, vai fazer um calçadão. Só que a diferença, nós não vamos fazer uma reforma, vamos fazer um calçadão novo. Nós vamos fazer um calçadão que nunca foi feito. Toda aquela parte de drenagem, aquelas lajotinhas que tu bota e solta ali, o meu vice-prefeito é o Rodrigo Décimo, meu engenheiro da mais alta qualidade, foi presidente do Sindicato da Constituição Civil. Eu acho que o meu engenheiro vai deixar eu botar uma lajota errada? Claro que não! Vai ser o melhor fiscal de obras que eu já tive na Santa Magia, também na história, é o Rodrigo Décimo, meu engenheiro. Então, obrigado. Ele já está coçando a cabeça de tanto trabalho que ele vai ter. Mas como ele me conhece, sabe que nós trabalhamos muito? Ontem era quatro e meia da tarde, eu estava lá no Jardim Lindóia, fazendo uma vistoria numa obra, problema crônico que foi resolvido definitivamente, sem jeitinho, e eu mandando as fotos para ele, mas eu disse, bom, o que você está fazendo? Eu estou trabalhando. Ele, mas domingo da tarde? Sim, então, prepara que você vai trabalhar de segunda a segunda. Eu estou brincando, mas o Rodrigo Décimo é um grande parceiro. E, evidentemente, eu falo em todos os lugares. Agora, na pandemia, eu digo, olha, eu sou prefeito, mas eu sou advogado e não sou médico. E na questão das obras, que eu sou muito chato, eu incomodo muito, quando eu tiver, como nós vamos ter agora o engenheiro da qualidade do Rodrigo Décimo para nos ajudar a fiscalizar as obras, o que é extremamente importante, porque quando a gente fiscaliza uma obra para resolver definitivamente um problema crônico da cidade, como, por exemplo, a rua Marechal Gomes Carneiro, o bairro Menino Jesus, quem não conhece essa rua Gomes Carneiro, que não sabe, um dia tem que ir ali, eu vou te fazer esse apelo, eu não sei se tu sabe onde é a rua, mas se tu não sabe, vai ali, é importante conhecer a rua Gomes Carneiro, é importante ir lá na rua Cacemiro de Abreu e na rua Sete de Setembro, é importante ir na Oscar Henrique Zap e na rua Viscano Ferreira Pinto, é importante ir lá na rua Maranhão, serão problemas crônicos de alagamento que foram resolvidos, uns foram resolvidos e outros estão sendo resolvidos. E é importante também, além da equipe de fiscalização da prefeitura, que nós também tenhamos alguém que vem de fora fiscalizar. Eu vou em todas as obras, todos os dias, quem quiser me acompanhar, vai ali no meu stories, eu vou em todas as obras, todos os dias. Primeiro, eu vou porque eu gosto, eu adoro fazer isso, eu adoro conversar com as pessoas, peço desculpa, toda obra gera um transtorno, mas esse dia achei muito interessante que uma senhora me disse, prefeito, o senhor não se preocupe, que para fazer um omelete tem que quebrar os ovos. Então, mas em específico, a pergunta que eu fiz foi, se o Calçadão era um projeto com essa iniciativa privada, por que que essa iniciativa privada, essa empresa, que recebeu esse benefício, ou essa contrapartida, por que que ela não executou? Não, ela vai ser executada, vai ser executada agora. Qual é o problema? Nós tínhamos feito esse termo com uma primeira empresa. Quando deu a pandemia, tivemos problemas de ordem econômica em vários locais. E esta empresa também teve um problema de ordem econômica, junto com o financiamento da Caixa Econômica Federal. Lá não foi nem problema de ordem econômica, teve uma burocracia, e com a pandemia, estourou tudo, trancou tudo. Daí nós arrumamos uma nova empresa. Só que, neste caso do Calçadão, o que menos importava quem é que ia executar. O que era mais importante para nós, que as pessoas não sabem, era ter o projeto. Não adianta fazer, eu vou reformar o Calçadão. Não tinha projeto, não tinha valores, não sabiam o que tinha que ser feito. E nós sabemos tudo, principalmente, essa parte de macro-drenagem do Calçadão. Quando começar a obra, tu vai ver, nós vamos cavocar todo ele no meio, para fazer toda aquela drenagem. Tem um problema seríssimo de alargamento. Então, não é só dizer, vamos fazer o Calçadão. Por que não iniciou? Nós vamos iniciar e vamos concluir. É uma obra extremamente importante e que vai ser um grande exemplo para a nossa cidade. Muito bem. Um outro item que eu acho que é bem importante a gente falar sobre essa questão econômica. Esse ano, muitas empresas foram afetadas. Muitas. Muitas ainda estão sendo afetadas. Qual é a tua proposta no sentido econômico para reativar a economia da cidade? Bom, primeiro que a coisa que eu mais faço agora, são duas coisas que eu estou estudando muito, viu, Silvana? Duas, duas coisas. Primeiro que eu nunca estudei tanto a área de saúde como eu tenho estudado agora com relação ao combate à pandemia. Eu queria falar uma coisa bem ligeirinha sobre a pandemia e daí nós vamos chegar na área econômica. Eu comecei a estudar o tal de coronavírus, esse bicho desgraçado, invisível, no dia 3 de fevereiro do início do ano. Nós não tínhamos nenhum caso de coronavírus no Brasil, nenhum caso, e eu estava estudando. Porque duas horas assistindo uma palestra do doutor Tiego lá na Universidade Franciscana, já nos preparando porque não sabia que ia chegar aqui em Santa Maria. quando eu não sabia. Foi 21 de março que tivemos o primeiro caso. Então, olha só, fevereiro, fevereiro, março, eu estava já há dois meses me preparando para quando chegasse esse vírus, não saber como que nós íamos combater. Isso significa o quê? Isso permitiu que muitas e muitas das medidas que nós tomamos lá no início, lá no início do combate à pandemia, que foi no dia 16 de março, permitiu que a gente estivesse hoje em uma situação com uma tranquilidade temporária. Depois nós podemos até falar da bandeira vermelha de hoje. Mas, o que que o cara te dizia? O que que nós preparamos no início da pandemia? Primeiro, me perguntaram o que que o FALC, o secretário do momento econômico, está fazendo no comitê de enfrentamento ao coronavírus? Me perguntaram isso. Me perguntaram o que que a Lúcia Madruga, secretária da Educação, está fazendo no combate, no comitê de combate ao coronavírus? Esses dois pequenos exemplos, tem mais um outro time. A Lúcia, primeiro, que nós temos toda essa questão que é preparando a formação dos professores na área remota, de maneira remota, para quando retornar às atividades presenciais. Por que que eu chamei a Lúcia? Porque, pela primeira vez na história de Santa Maria, nós colocamos a disciplina empreendedorismo dentro da educação de Santa Maria. Então, nós estamos preparando agora os nossos alunos, agora os nossos alunos, ali para frente, porque o problema da economia que nós estamos tendo não é só agora nem só o ano que vem. Isso vai passar mais. Então, nós temos, já estamos preparando os empreendedores do futuro, agora. Nós temos quatro alunos que, o ano passado, foram para Portugal. Quatro alunos lá do Perpétuo Socorro, que talvez nunca tivessem a oportunidade de ir a Porto Alegre. Tenho dificuldade de ir a Porto Alegre. Foram para Portugal, ficaram 15 dias. Daí, me perguntaram, tá, mas, me explica, o que o Falck foi fazer no comitê? Bom, nós dividimos o enfrentamento da pandemia em três etapas. O primeiro foi isolamento social lá no início, que, por mais criticado que eu tenha sido, eu tenho certeza que foi certo. O segundo, o segundo, que foi a questão de permitir que a gente pudesse montar os leitos de UTI, porque nós tínhamos zero leito de UTI. Nós não tínhamos nenhum leito de UTI SUS para o coronavírus. Sabia disso? Nenhum. Nós conseguimos dez processos universitários, depois mais dez processos regional, e agora tem mais dez processos regional. Então, aqui em Santa Maria, nós tínhamos zero leito SUS. Por isso que, no planejamento estratégico, a segunda etapa foi a questão de permitir formar os leitos dos hospitais, leitos de UTI. E a terceira etapa, aí entra o FALC, que é a retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. O que nós já começamos, não é que nós, se eu eleio e for, eu vou fazer. Não, nós já fizemos o Poupa Tempo. O Poupa Tempo é um projeto que já estava pronto, já estava sendo executado, que nós aperfeiçoamos agora no meio da pandemia. A pandemia está trazendo lições boas para nós, viu? Essa pandemia está tirando coisas da nossa cabeça que nós não imaginávamos que nós tínhamos. Primeiro, está tirando o amor de muita gente, hein? Não, não é tirando o amor, né? Está mostrando o amor de muitas pessoas que estão colocando para fora coisas que a gente não sabia. Então, a gente hoje também está com o Alvará Online. A gente já apresentou um projeto do Alvará Online, que faz parte do Poupa Tempo, no enfrentamento agora à pandemia. eu chamei o Falk, Falk, eu preciso arrumar dinheiro, um financiamento para aquelas pessoas que mais precisam agora. Eu dou alguns exemplos, né? Que é os professores, as escolinhas de educação infantil privada, são as vans escolares, os músicos. E de que valor? Eu já chego aí, eu tinha que explicar o projeto. Eu estou te dando alguns exemplos de que realmente estavam precisados. Por exemplo, as próprias quadras de futebol aí que estão durante todo esse tempo fechado, nós apresentamos o projeto Juro Zero. Então, você pode buscar um financiamento até 5 mil reais ali no Imbuí Finanças, junto a, do lado da Receita Federal, na Riachuelo, evidentemente, tem os requisitos lá para pegar esse financiamento. a diferença que a prefeitura vai pagar todo o juro. Então, não é o que nós só vamos fazer depois, é o que nós já estamos fazendo agora na questão da economia. Mas quando eu te falei dos dados, que eu também não sou, eu sou, sou prefeito, sou advogado, mas não sou economista, né? Mas estou estudando muito economia. Olha que bacana a gente ter. Vendas tem reação em julho e agosto na cidade. Está aqui agora, Jornal de Arte Santa Maria no dia 12 de setembro, 12 e 15 de setembro. O que é importante a gente estar inteirado nesses dados? Nós tivemos uma queda de 57% em calçado e vestuário, tivemos uma queda de 14% em eletrônicos e uma queda de 46% no transporte. Então, a gente tem que detectar, não adianta vir aqui e dizer, Silvana, eu sou um gênio, eu sei que nós temos um problema sério de economia, então, se eleito for, vou tratar da retomada econômica porque tem importância da economia, porque economia, 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 tá, mas qual é o problema de economia que tem? Por exemplo, as lojas, as empresas que vendem material de construção civil, estão com problema de economia? Não. A construção civil como um todo, está com problema de economia? Não. Continuou? Continuam essas obras? Nós temos vários, os supermercados têm problema de economia? Não. Nós temos vários setores, só para ter uma base aqui. O setor de produtos médicos, farmacêuticos, em razão da pandemia, aumentou 83,8%. Então, neste problema que a gente fala, a retomada da economia, nós temos que falar com seriedade, com responsabilidade. Tem que estudar aonde é que tem problema. Não dá para generalizar. Nós não podemos vir aqui e falar para uma população que nós temos uma terra arrasada. Então, o eleitor, ele é muito crítico. Ele quer saber qual é o candidato, qual é o próximo prefeito, que vai saber detalhadamente quais são esses problemas gravíssimos que é da retomada da economia. E tanto é, Silvana, porque o Rodrigo X, ele foi convocado para fazer parte do nosso time não só porque é engenheiro, não só porque foi presidente da Câmara de Indústria e Comércio, não só porque foi presidente do Sindicato de Constituição Civil. Eu chamei o Rodrigo X, eu disse, Rodrigo, tu tem uma missão muito importante para mim, muito importante. Como tu é empresário, tu entende tudo da iniciativa privada, tu tem uma relação com todas as entidades, nós vamos concentrar nas mãos do Rodrigo X todo esse planejamento estratégico da retomada da economia, começando com a ajuda que nós estamos podendo, que o poder público vai poder fazer naquelas, naquelas, nos setores que estão mais prejudicados. Então, mas eu quero te garantir uma outra coisa também, Silvana, que tem uma outra maneira que nós vamos enfrentar a retomada da economia. Outro que nós já estamos fazendo. hoje nós temos mais de 30 milhões de obras e infraestrutura aqui em Santa Maria. Desses 30 milhões, no mínimo 25 milhões foram licitações que foram feitas e vencidas por empresas daqui. Então, o poder público botou dinheiro aqui no meio da pandemia, dinheiro que circula aqui, gera renda, gera emprego e circula aqui em Santa Maria. O poder público, para o nosso próximo mandato, nós temos uma previsão de mais 35 milhões de reais que nós vamos colocar na rua. Então, eu estou falando numa ordem de 65 milhões de reais só da prefeitura que vai ser injetado na economia do município. E que isso seria para os próximos quatro anos? Não, sim, não, só para os próximos quatro. É um planejamento que a gente tem. Mas, no contrato que foi feito com a Corsã, que a Corsã tem a obrigação de deixar 85% da rede de esgoto tratada no município de Santa Maria, são mais 133 milhões de reais de investimento. se nós pegarmos só do poder público, prefeitura, a Corsã que está cumprindo o contrato, melhor que ela, é obrigado a cumprir o contrato que nós exigimos. A Corsã é um ponto importante, porque, historicamente, ela não cumpre com o contrato que ela tem com a prefeitura. por isso que ela está com 2 milhões e meio de multa já. 2 milhões e meio de multa que tem. É um problema que a gente tem. Mas eu também tenho muita coisa boa da Corsã. A Corsã tem um problema comigo, que a gente sai fazendo asfalto novo e ela sai cavocando asfalto novo. Eu brinco com ela. Não, mas é um problema. Mas nós já resolvemos. Nós já aliviamos, melhoramos muita coisa disso. Então, eu estou falando, estou brincando, quero mandar um abraço para o Stein, ele sabe a relação de franqueza e transparência que a gente tem e por isso que a gente está conseguindo acertar nos contratos. Mas da Corsã, se pegar a prefeitura, 60 milhões, mais Corsã, 133 milhões. Estou falando só da infraestrutura. Se pegar mais as creches que nós vamos solicitar agora, as unidades de saúde que nós vamos solicitar. Aí tem mais, está mais ainda, eu estou falando de 200 milhões aqui, entre a prefeitura e mais o 133 da Corsã. Mas daí tem mais os 50 milhões da perimetral que nós vamos solicitar. Então, eu estou falando só do poder público num valor muito simplório, 250 milhões que nós vamos colocar na rua. Aliás, isso é dinheiro garantido, não é? Se eleito for, eu vou atrás desse dinheiro. Já está aí dinheiro garantido. A bem da verdade, boa parte desse dinheiro, nós já tínhamos conseguido, tinha sido perdido, os 31 milhões lá para fazer a avenida do Ivo, que nós estamos fazendo lá, esse dinheiro estava perdido. As duas unidades de saúde que nós encaminhamos para a licitação da Holandia, esse dinheiro estava perdido, são 31 milhões que a gente recuperou. Então, esses são valores que nós já temos, que nós já temos e que nós vamos fazer, continuar executando. Com a diferença que eu te falei, eu particularmente fico muito feliz, eu acompanho as licitações. Porque quando uma empresa ganha a licitação, a primeira coisa, se eu conheço a empresa, já para a gente ver, se a empresa, assinar o contrato o quanto antes para começar a executar a obra. E daí, o que é bacana, e eu te falei, de a maioria absoluta dessas obras de infraestrutura que nós estamos fazendo, Serafim Valandro, Elvio Basso, não, Walter Jobim, Presidente Vargas, Rio Branco, todas essas empresas que vêm cedo são de Santa Maria. A mão de obra é daqui. E esses dias eu ainda fiquei impressionado que nós estamos fazendo, fizemos uma recuperação na Rua do Acampamento, tinha 18 pessoas trabalhando ali. E eu fui ali falar com elas. Essas 18 pessoas eram contratadas por uma empresa aqui de Santa Maria, mas elas eram de livramento. Ou seja, além de a gente estar empregando as pessoas da cidade, a gente está conseguindo dar emprego para pessoas em outras cidades que também estão com dificuldade. Muito bem. No início da conversa, você falasse assim isso. Não, não, só um pouquinho. Eu não vou, eu falei só de dinheiro público. Eu estou falando de 250 milhões só de dinheiro público. Esses dias eu fiz os cálculos e esse dia não foi no final do ano passado, estava lá no jantar do Sinduscom, onde a gente apresentou o jantar de final do ano o dinheiro da iniciativa privada. Nós temos quase meio bilhão de reais de iniciativa privada que vai girar em Santa Maria. Então, se você pegar 500 milhões de iniciativa privada mais 250 milhões do poder público mais a escola de sargentos do exército que a gente quer trazer para cá, são mais 250 milhões somente em salário, nós temos uma previsão de nos próximos anos ter um bilhão de reais, um bilhão de reais em obras pública e privada. Aí entra também a importância. Eu nunca parcelei o salário de servidor, sempre pagamos rigorosamente em dia. Isso é responsabilidade. Deixa eu perguntar aqui os nossos telespectadores já estão reclamando que eu não estou deixando perguntar e eles estão perguntando e eu não estou conseguindo fazer as perguntas deles e eu tenho umas perguntas também. Vocês podem fazer perguntas, pessoal. Viu, Silvana? A Silvana vai me passar depois todas as perguntas, todas nós vamos responder, a gente faz uma compilação, pode fazer a pergunta que tiver de dúvida, faz a pergunta que depois nós vamos... Eu já tinha combinado isso com ela no início. Isso aí, isso aí. Bom, pessoal, a gente vai tentar responder algumas perguntas aqui ao vivo, tá? Sigam lá, Revista Interativa, façam as perguntas que a gente vai tentar responder agora. Mas tem algumas perguntas que na tua fala me vieram aqui, eu acho que é importante esclarecer para as pessoas. Na tua primeira proposta foi desburocratizar. Isso é uma coisa que eu gostaria que tu falasse para o nosso telespectador aqui, porque a gente sabe, tu tens uma experiência como deputado, de legislar, e agora no executivo, do executar. Existe uma diferença muito grande de eu quero fazer e eu consigo fazer, né? Depende da estrutura, da burocracia, dos prazos. Então, como tu pretende fazer essa desburocratização? Não, então vamos falar melhor. Como nós já estamos fazendo os alvarás, às vezes demoravam seis meses, sete meses, oito meses, e hoje o alvará de baixo risco é liberado na hora, que é o projeto Poupa Tempo, o próprio plano diretor, que era uma outra burocracia que nós tínhamos lá para conseguir dinheiro público. Nós fizemos essa parceria. Eu tenho um outro exemplo marcante, um outro exemplo marcante que daí tu vai ver como é que se enfrenta essa burocracia. Porque quando tu não quer enfrentar, tu morre uma desculpa. Quando tu quer enfrentar, tu vai atrás. Mas não é fácil, né? O meu maior inimigo dentro da prefeitura até hoje foi a burocracia. Mas eu vou te dar um pequeno exemplo de um termo de cooperação que a gente fez entre a prefeitura de Santa Maria e a Universidade Franciscana. O que a gente fez nesse termo de cooperação? Nós tínhamos uma unidade de saúde para fazer, melhor, que estava demolida lá na Santa Marta, um unidade de saúde que se chama Floriano Rocha. Quatro anos fizeram licitação, não deu vencedor, foi demolido, depedraram, quebraram tudo, vandalizam, demoliram tudo. Num termo de cooperação, nós repassamos o dinheiro dentro do plano de trabalho, não era fazer a obra. A gente repassou o dinheiro para a Universidade Franciscana, em seis meses ela entregou uma obra pronta. Então, isso são maneiras inovadoras. O exemplo do calçadão. imagina se a prefeitura vai fazer um calçadão. Até a prefeitura fazer o projeto, até licitar o projeto, até executar o projeto, tem problema. Tu sabe que tem problema? Vamos buscar uma alternativa. Então, isso nós fizemos, porque nós temos dois tipos de burocracia. Aquela que é normal, que tu não vai conseguir tirar, que é da lei, e tu falou, eu já fui deputado, eu sei o que é a lei, sou advogado, então eu sei que essa lei, eu sei que essa lei 8666 barra 90 a lei das educações atrapalha o poder público, mas principalmente eu quero compartilhar com as pessoas o que nós já enfrentamos, ou melhor, o que nós já fizemos e o que nós vamos continuar fazendo. Nós temos um problema sério ainda dentro da prefeitura. A prefeitura não é digitalizada, é papel para tudo que é lado. Então, depois de não sei quantos anos nós aprovamos o financiamento com o Banco Mundial, todo, todo, pode me cobrar nosso próximo governo, vai ser tudo digitalizado. Aquela papelada que tem lá, que até é insalubre, tu tem que guardar arquivo dentro lá, nós vamos digitalizar tudo aquilo lá. O dinheiro já está garantido, já está, não é? Se eleito for, eu vou ver como é que eu vou fazer. Não, isso vai ser feito. E evidentemente, tem uma outra coisa, Silvana, pode ter absoluta certeza que essa pandemia também está nos ensinando. Essa pandemia está nos ensinando também a diminuir a burocracia. Porque muitas e muitas vezes as pessoas iam na prefeitura buscar alguma coisa sem precisar ir lá. Ir lá, daí ir em um lugar, em outro lugar. Então, em razão dessa pandemia, as pessoas, nós estamos conseguindo, primeiro, chegar mais perto das pessoas sem as pessoas ir lá. Muita coisa está acontecendo aqui. A gente está falando com quantas mil pessoas agora sem estar junto. Então, isso também que está ocorrendo é uma maneira que vai nos ajudar a enfrentar essa burocracia que tem. Ao mesmo tempo, esse tempo de cooperação que eu fiz com o Floreiro Rocha, lá, para construir lá que a gente construiu em seis meses, o governo federal não permitiu que eu fizesse para fazer o Norte de Saúde lá no quilômetro 3, não permitiu que eu fizesse para fazer o Norte de Saúde na Holândia, não permitiu que eu fizesse para fazer a creche lá da Nova Santa Mata que nós vamos fazer, o dinheiro está garantido, já foi licitado, não permitiu que a gente fizesse nesse tempo de cooperação a nossa creche na Monte Belo, depois tu me retoma, me perguntando... Eu quero perguntar da educação, não posso esquecer que tu falou da educação. Mas depois tu vai me perguntar assim, tu vai me fazer essa pergunta porque para mim é o simbolismo do respeito ao dinheiro público, respeitar o dinheiro público, respeitar o dinheiro das pessoas. Então, mas eu falo, o que é aquela creche Monte Belo lá em Camobi que foi anunciar e não foi feita por quê? Mas depois que me perguntem isso aí que eu vou te responder. Mas já responde agora. Ah, então tá bom. Já responde agora. É o seguinte, dentro da burocracia também tem um problema que são as licitações. Essa obra da Monte Belo, eu fui com a Lúcia Madruga lá que pediu para te mandar um abraço, sabe o quanto ela gosta de ti. E anunciamos, olha, está sendo encaminhada a licitação da creche. Essa creche, o valor, o nome é Escola de Educação Infantil. Escola de Educação... Eu chamo de creche porque eu acho mais carinhoso. O que aconteceu? Nós encaminhamos para a licitação a proposta, o valor oficial era R$ 2,5 milhões, a primeira proposta R$ 2,4 milhões, a segunda R$ 2,3 milhões e a proposta vencedora Silvana é R$ 1,9 milhões. Bom, tu que tem vínculo com a Constituição Civil, tu sabe que, ó, se o orçamento de uma casa é R$ 2,5 milhões, alguém diz, não, vou fazer para R$ 1,9 milhões, tu já sabe que vai estar ou mal feita ou tu não vai fazer. Isso é certo. Eu não quis assinar a licitação, senão eu não vou fazer. E que para mim, tu imagina, no ano eleitoral, ano eleitoral, eu sou pré-candato ao prefeito, tá? Já estou com a creche do Cipriano pronta, a creche da Brenner pronta, depois de 10 anos. Tu imagina eu começar a creche no Monte Belo, sabe por que que eu não comecei? Porque eu descobri que a empresa que venceu a licitação cometeu uma fraude ao informar o seu endereço que informou que a empresa era em formigueiro, não existia empresa, uma fraude à licitação, eu anulei a licitação. O que que eu fiz com isso? Eleitoralmente posso ter me prejudicado porque eu não sei que ia fazer a creche e não fiz, posso até ser prejudicado eleitoralmente, mas 1 milhão e 900 mil reais de dinheiro público, de dinheiro das pessoas, nós cuidamos para não botar fora. Muito bem, mas assim, falando do ponto de vista de educação, qual é a tua visão nesse momento, já que as aulas estão suspensas, tu pretende retomar as aulas esse ano no nosso município, qual é a tua previsão nessa questão da educação? Bom, a rede municipal, isso eu já estou te garantindo, não existe menor hipótese da rede municipal retomar as aulas agora. Nesse momento não tem menor hipótese, né, nós temos conversado muito e eu estou toda hora citando a Lúcia madruga, mas eu quero agradecer todo o meu time, todos aqueles jogadores completos que eu tenho lá, que tem comigo, mas a Lúcia tem nos ajudado nesse momento, que é um assunto muito delicado. Daí, o que nós já estamos prevendo ali? Talvez, talvez, em algum momento, nós vamos ter que dar uma espécie, uma aula particular para aquele aluno do nono ano que está se formando, né, aquele que está se formando. Mas, por exemplo, nós temos 20 mil alunos, tá? 20 mil alunos, cada aluno tem um pai, cada um tem uma mãe. Então, são 20 mil alunos, 20 mil pai, 20 mil mãe. Então, só entre aluno pai e mãe são 60 mil pessoas, mais os professores, mais os servidores da educação, mais o pessoal da limpeza, mais o transporte escolar, nós estamos falando de 65 mil pessoas da família da educação. Então, nós não temos, eu conheço cada uma das escolas, eu conheço cada uma das 78 escolas, eu conheço a realidade estrutural das suas escolas e, nesse momento, a rede municipal não tem condições, ou melhor, nós não temos a segurança para retomar as aulas. Então, nós não vamos retomar as aulas nesse momento. E aí eu te pergunto, Jorge, se nós não tivermos uma vacina, né, se não tivermos uma vacina, a previsão é o quê? Ficarmos sem aulas até voltar a vacina? Até termos uma vacina? não, não. Por isso que, aí está a diferença, né, muitos nos cobraram, ah, por que que não estão dando aula remota para os alunos, aula remota para os alunos? Tá, bom, para eu dar aula remota, eu tenho que saber dar aula remota, eu nunca dei aula remota. E esse aluno tem que ter um computador em casa? Sim, E esse aluno de escola pública, municipal, eles têm um computador em casa? mas olha que isso, antes de ter tudo isso, eu tenho que saber como dar aula, porque eu nunca dei aula remota. Exatamente. Então o que que nós formamos os nossos professores, nós preparamos os nossos professores, porque tinha uma coisa que me incomodava que eu quero compartilhar contigo, quando a gente fala retomar das aulas, muito se fala de cuidar dos nossos alunos, cuidar dos nossos alunos, e eu sei que tem que cuidar dos alunos, tá, mas tem que cuidar dos professores também, tem que cuidar do servidor da limpeza, tem que cuidar do motorista do transporte escolar, e eu cito como exemplo, está no avião, daí o que que diz? Olha, se precisar usar a máscara do oxigênio, o que que faz? Primeiro bota no adulto, depois bota na criança, então nós primeiro preparamos o professor, para depois cuidar da criança, então nós já estamos trabalhando de maneira remota, e evidentemente que em algum momento nós vamos voltar a aula presencial, independente de ter vacina ou não, isso é uma coisa que é a aula, certo? Porque isso, muitas pessoas, a gente tem escutado de que vão perder os empregos, a mulher da lancheria da escola, o porteiro da escola, o tio da van, muitas pessoas hoje estão perdendo seus empregos porque não ficaram seis meses sem ter o seu rendimento, e aí como vai ser trabalhado essa questão, né? É, isso é uma questão que tem que ser, esse é um dos focos que a gente sabe, e a maior parte disso da escolinha de educação infantil privada, onde está sofrendo muito, sofrendo muito, são setores, Silvana, que nós detectamos, por isso que eu te digo, é importante, bom, tu só tem uma ideia médico, né? Não adianta eu chegar lá e dizer, não, tu está todo doente, não, qual é o problema do Pozo Bom? Está com um problema no pé? Vamos tratar o pé, não vamos dizer que o Pozo Bom está todo doente, não, qual é o problema que tem? É aqui? Então nós identificamos o problema nos setores da economia e neles nós vamos nos debruçar. E existe alguma proposta já para essas pessoas, por exemplo, essas pessoas de transporte coletivo, van, as escolinhas primárias, infantil, creches? A gente, no projeto Juro Zero, que a prefeitura está bancando, pagando todo o juro, esse financiamento é destinado até 5 mil reais somente? Até 5 mil reais. E isso é uma vez? Quantas vezes? Não, é uma vez, até 5 mil reais. É o poder, porque não tem para nada para tudo. São situações, então, para quem não sabe, existe essa possibilidade desse empréstimo a Juro Zero, mas é uma vez de 5 mil reais. Eu não vou te afirmar categoricamente agora, mas primeiro eu quero fazer, e quando eu quero eu consigo, tu me conhece, eu quero muito fazer. nós vamos ter uma proposta assim para o ano que vem, eu não vou anunciar ainda, porque não depende só de mim, mas nós vamos dar um jeito de ajudar, de alguma maneira, as escolinhas de educação infantil, privada, aqui do nosso município, de alguma maneira, nós vamos buscar uma alternativa. Isso é um compromisso que o poder público, que o nosso governo, está propondo, a partir do ano que vem, no novo governo, evidentemente, isso é um compromisso ação do tempo, porque eu conheço essa história, eu conheço essas escolinhas. Está bem difícil. Tem umas perguntas, eu vou começar agora, passar as perguntas dos telespectadores, mas nesse assunto em específico, tem um outro ponto que eu acho que a gente tem que aproveitar, que é relacionado à pandemia e à questão da economia, que são os músicos, os profissionais de eventos, que até agora, essa semana, se mobilizaram, entregaram um documento, um protocolo, implorando uma análise desse protocolo que eles pretendem seguir, a risca, para a retomada gradual, porque o músico profissional está impedido de trabalhar. Existe alguma sinalização nesse sentido? Bom, nós temos um decreto estadual, que regulamenta todo o enfrentamento à pandemia e dentro desse decreto está ali a questão dos eventos que estão proibidos. Então, é uma proibição do governo do Estado e que nós somos obrigados a cumprir, mesmo não concordando com algumas coisas. Vou tirar um pequeno exemplo dos músicos. Eu tenho convicção que músico não gera aglomeração, que é o problema nosso. Eu tenho essa convicção. bom, mas aí tem a recomendação do Estado, onde também nós fomos notificados pelo Ministério Público e daí nós somos obrigados a atender. Daí me disseram assim, não, mas houve só uma recomendação do Ministério Público. Sim, o Ministério Público recomenda, depois ele processa. Processa o dono do estabelecimento, se for necessário processa o músico também e, óbvio, processa o prefeito, vai processar todo mundo. Então, nós temos trabalhado. Só que daí é o seguinte, vamos perguntar, mas o que que tu fez? Nós encaminhamos um documento pedindo para que o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus fizesse uma avaliação com relação aos músicos, que para mim é aquilo que eu falei para o governador, estava ali. A música é ambiente? Não, tu não vai botar uma banda para fazer um carnaval, evidentemente que não. E até porque a gente acompanhou a maioria absoluta dos estabelecimentos que tinham música ao vivo, eles estavam controlando, eles estavam ajudando a controlar. Inclusive, em alguns lugares, chegou o relato para mim, que tinha alguma pessoa tocando e algumas pessoas começaram a dançar, chegou o proprietário estabelecendo, só, pessoal, não leva mal, mas não é para dançar. Então, a gente está tratando disso aqui, e já pedimos para o governo do estado rever essa situação. Que não é só o músico, é o fotógrafo, é o profissional que organiza. É o garçom. É o garçom. Isso é uma situação bem complicada porque os restaurantes estão funcionando com a redução da capacidade. Então, o que está se sentindo? A grande população dessa parte está sentindo uma injustiça com esse setor até. Porque em outras cidades, prefeito, a gente está vendo que tem músicos, tem DJs. E não só Caxias, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, enfim, o litoral, o DJ está trabalhando lá com a máscara e tal, mas está trabalhando. Mas então, eu vou te garantir de maneira... Estão trabalhando ilegais? Todos ilegais. Tanto é que apareceu nas redes sociais ali, apareceu lá em Gramado, a Rua Coberta. Vários restaurantes, vários bares. Todos eles sendo processados civilmente, criminalmente, e eu, prefeito, também. É o primeiro prefeito que está respondendo uma ação criminal em razão do descumprimento das regras. Porque aquilo envolve um crime contra a saúde. Então, está sim tendo responsabilizações. Ah, me disseram, ah, prefeito, aqui é uma cidade que pertinho de Santa Maria que eu não vou falar qual é a cidade. Está tendo música lá. Daí eu liguei para o prefeito lá, meu amigo, me conta uma coisa, o que tu fez de diferente aí? Até porque estão citando a tua cidade. Então, o que eu fiz? Caceio Alvará. Fechou? É ilegal. É ilegal. Ou nós entendemos, Silvana, que tem um regramento hoje, é o melhor regramento que tem do Estado. Eu não sei te dizer. Não sei te dizer se é o melhor regramento que tem do Estado. Na verdade, ninguém vai poder saber dizer. O que acontece? Quanto mais resultado positivo nós temos, mais criticados nós somos. quando a gente fechou, buscou isolamento social lá naqueles 15 dias iniciais lá, que pedimos para fechar tudo, vamos parar tudo, vamos se cuidar, deu um monte de resultado positivo e daí vier a dizer não precisava ter fechado. E se a gente não tivesse fechado, tivesse dado um monte de resultado negativo, porque recém agora entramos na bandeira vermelha. É a primeira vez. Até agora, Santa Maria nunca parou de trabalhar. E não vai parar agora. Não vai parar agora. Não vai parar agora também. Então, o que é importante, Silvana, é entender que tem um regramento, que tem uma lei. A lei tem que ser cumprida. As pessoas cumprem por bem ou vão lá. Vem um processo contra, repito, contra os artistas, contra os donos de estabelecimentos, contra o próprio prefeito. Mas o que nós estamos fazendo, viu, Silvana? O que nós estamos fazendo? Por exemplo, aquele dia eu recebi o pessoal dos eventos, junto com o governador, diga-se de passagem, que eu quero mandar um abraço especial. Ficou linda aquela manifestação que eles fizeram na frente do hotel lá. Porque, primeiro, eu estava enlouquecido com a tal de manifestação. Não, mas era pacífica. Liguei para umas amigas e me disseram, Jorge, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Tanto é que a campanha é luz aos invisíveis, né? E foi muito legal, Silvana, porque eles respeitaram o distanciamento, fizeram o vídeo, me levaram o vídeo lá, entregaram o documento para o governador e entregaram na sexta-feira, agora também tiveram uma reunião com o amigo lá, conversamos bastante. Me pediram para a gente fazer um teste, fazer um evento teste aqui. Temos um montão montando o documento. Eu vou levar para o governo do estado também, que a gente quer fazer um evento teste. Inclusive, várias, várias pessoas, eu quero levar o pessoal da saúde, eu convidei o pessoal da saúde, do município, da saúde do estado, convidar a participar desse evento, fazer uma espécie de um teste. Esse evento, evidentemente, seria um evento fechado para a gente ver os protocolos de segurança, o que pode ser. Ocorreu agora no Araújo Viana, em Porto Alegre, se não me engano, foi no final de semana, teve um evento semelhante assim. Nós não vamos ficar parados. Vamos aguardar a resposta do governo do Brasil. Nós não vamos ficar parados. É o compromisso que eu assumi com toda essa turma aí, que tudo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Tá, vou começar com algumas perguntinhas aqui. Eu queria só uma água. Vamos colocar mais uma aguinha aqui, sim. A Luísa Colveiro está perguntando aqui os pequenos negócios. As distribuidoras, os bares, as contas continuam. Então, ela está perguntando o que será feito para os pequenos negócios, principalmente bares. E tem alguma previsão em relação a esses bares? Fechamento, se vai poder retomar? Bom, primeiro que bar não pode funcionar. O jogo está funcionando, o bar é proibido pelo decreto. Sim, é o que ela está falando aqui. Hoje, hoje o que nós temos são os restaurantes, são restaurantes, são bares que servem a alimentação, eles são considerados como restaurantes. Esses nunca fecharam, nunca fecharam, teve uma restrição de horário. A pergunta específica aqui é de bar mesmo, bar e distribuidoras. Não, a distribuidora nunca fechou também. Tá. A distribuidora nunca fechou. Houve uma redução de horário, a distribuidora de bebida nunca fechou. qual era o problema da nossa distribuidora de bebida? E quem está falando é o filho de um distribuidor. O meu pai ficou 45 anos distribuindo bebida. Qual é o problema que nós temos nas distribuidoras? São as aglomerações que fazem volta. Esse é um problema que nós tínhamos sério nas distribuidoras de bebida. Mas vou te dizer uma coisa, esse pessoal teve restrições, mas graças a Deus não precisaram parar de trabalhar. Era só cuidar o horário do Alvará. Agora, a minha preocupação é justamente, vamos lá, a educação infantil privada, a escolinha privada, totalmente fechada. A van escolar, não tem quem transportar. Os músicos, não podem tocar em lugar nenhum porque tem as proibição. Os eventos, porque esses aí estão tudo fechados. Tem gente, tem alguns setores que nunca pararam de trabalhar. Sim, sim, com certeza. Trabalharam, teve restrições, mas nunca pararam de trabalhar. Tem outra pergunta aqui, que eu acho que é interessante. A Tanisa Dalmolin Martins está fazendo a pergunta quando a prefeitura vai investir no asfaltamento no bairro Camobi. Fazem 12 anos que investimos no bairro e segue igual em alguns lugares e está cada vez pior. Tanise? Tanise Dalmolin Martins fez essa pergunta. O que vai ser feito em Camobi? Tanise, primeiro quero te mandar um abraço muito especial e dizer que nós estamos fazendo o que era para ter sido feito lá em 2002. A rede de tratamento de esgoto de Camobi era para estar pronta desde 2002. Nós estamos falando de 18 anos atrás. Vergonhosamente nunca foi feito. São 100 quilômetros, 100 quilômetros debaixo da terra que ninguém enxerga, que ninguém enxerga para fazer todo o tratamento, retirar o esgoto de lá e nós vamos tratar na estação de tratamento aqui na Lourense. Tudo isso faz parte dos 130 milhões de investimentos que eu te falei que a Corsão está fazendo. Para te fazer isso, tu tem que quebrar a rua. Então nós temos um problema sério. Por exemplo, uma das ruas que sofreu uma multa da prefeitura na Corsão é a João Machado Soares, ali em Camobi. Uma rua extremamente importante com fluxo de veículos muito grande. Inclusive, agora eu já mandei fazer a metragem, mandei fazer a topografia de alguns pontos ali que nós vamos recuperar. Mas nós temos vários e vários problemas para resolver na parte de pavimentação de Camobi. Mas primeiro, tu tem que arrumar a parte de baixo. E está sendo feito isso em Camobi? Está sendo feito isso em Camobi. Muito bem. Eu não tenho, não sei dizer quantos quilômetros agora, mas o último dado que eu tinha são mais de 56 quilômetros que já estão prontos. Já estão prontos. Inclusive, todo esse esgoto que nós vamos tirar de Camobi vai ser levado através de um emissário até a Lá-Lorense. Então, sai de Camobi vai até a Lorense. Sai ali de Camobi até a Lá-Zona Sul através do emissário que vai ser paralela à perimetral, que é o trabalho conjunto que a prefeitura vai fazer com a Corsã, que daí tu faz uma única obra. Faz a perimetral, faz a perimetral e faz o emissário da Corsã junto. Até para não dar problema e tu dá mais agilidade. Então, em Camobi nós vamos fazer a recuperação da infraestrutura deles, mas primeiro nós temos que resolver esse problema que é fazer a rede de tratamento de esgoto. Inclusive, eu antes de vir aqui eu estava lá no Sentinela da Querência, lá recebemos agora a Chama Crioula, lá que tinha uma missa lá evidentemente com pouquíssimas pessoas para receber a Chama Crioula. e na frente do Sentinela da Querência tem um grande problema gravíssimo de alagamento e de esgoto do céu aberto. Já está na rua o projeto para licitar, é uma obra de mais de 4 milhões de reais e tu vai resolver um problema definitivo grave. O que está acontecendo de diferente? O que nós estamos fazendo? Essas ruas que eu te falei, Gomes Carneiro, Rua 7, Castamira de Abreu, Maranhão, Domingos Gracioli, a própria Riachuelo, são mais de 20 bilhões de reais que a gente está enterrado, que não enxerga. Só que se tu passar lá na Rua 7 hoje, eu fui lá ontem de tarde, ah, mas ontem é domingo? Eu vou todos os dias em todas as obras. Tu vai ver, a rua está demolida, está toda arrebentada, assim, para te poder fazer macrodenagem, tu tem que arrebentar a rua. E lá em Cabo Binho, evidentemente, a gente sabe, em vários problemas, tem várias ruas, mas eu queria depois se a Tanize pudesse me passar de alguma maneira específica, que pode ser, pode ser que tenha algumas ruas, Silvana, que não tenha o trabalho da Corsair, daí nós podemos fazer. Mas se ela puder passar depois para nós ali, algumas ruas ali, tá bom, Tanize? E aqui, Tanize, olha, e coração, não vim aqui arrumar desculpa, nem conversar. Nós primeiros vamos resolver todo o tratamento do esgoto, é uma vergonha. Camobi é uma cidade dentro da cidade de Santa Maria, Camobi é um bairro extremamente importante para a nossa cidade e vergonhosamente enganaram vocês que desde 2002 tinha que estar todo o esgoto tratado. Aí, outra coisa, tratar esgoto é tratar saúde. Com certeza. Tratar esgoto é tratar saúde. Então, eu também quero te pedir, Tanize, em nome do Poder, por desculpa por a incompetência que teve lá atrás e que agora nós estamos fazendo. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante da Luciana Paola Camilotti. Ela está perguntando muitas cidades estão baixando os impostos, as alíquotas do ISSQN para 2% para atrair novos investidores e tudo mais. Qual é a tua proposta em termos de baixar esses impostos? Bom, primeiro quero mandar um abraço para a Luciana, essa menina maravilhosa, guerreira, determinada. Eu recebo todos os atos dela, ela briga comigo também, me mandou antes brigando comigo, só que eu adoro ver a briga dela porque ela ama essa cidade. Eu sei o quanto tu ama, Luciana, o quanto tu torces pela cidade e quero te dizer o seguinte, não é o que nós vamos fazer, nós já fizemos, nós já reduzimos para 2% a alíquota do ISS para o setor da inovação. Não é o que nós vamos, nós já reduzimos para 2% no setor da inovação. Toda e qualquer medida que nós tivermos agora, nós vamos olhar de maneira setorial. vou tirar um pequeno exemplo, essas empresas que prestam serviço lá para a construção civil, que não tiveram problemas, que não tiveram problemas graves com relação à pandemia, eu não posso, eu não posso dar um atendimento para essas pessoas que não tiveram problemas em detrimento de outros que tiveram problemas. então a importância, Luciana, da gente identificar qual é o setor que está com dificuldade e aí nós vamos fazer o trabalho. É muito simples, primeiro que o valor do ISS, ele é um valor que não é um grande valor, o que nós estamos tratando sim é com o governo federal, o governo federal vai poder nos ajudar muito nessa questão financeira. O município está lá, nós tivemos em 4 meses um déficit de quase 30 milhões de reais. A gente ainda não tem o tamanho do rombo, se assim posso dizer, que nós vamos ter no orçamento do município para o ano que vem. Por isso que eu estou te dizendo, todo esse valor que eu estou dizendo que nós vamos ter investimento 250 milhões de reais da prefeitura junto com a Corsair executando o contrato da prefeitura, não é dinheiro que nós vamos ver, dinheiro que já tem, que vai ser investido. Aqui está vindo algumas perguntas sobre a questão da vigilância sanitária. Da questão da vigilância sanitária, a questão do frigorífico. Tu tens alguma coisa para falar sobre a questão do frigorífico, da vigilância sanitária? Até porque esse caso do frigorífico prejudicou toda a situação na cidade. Tu tens alguma coisa para falar em específico disso? Bom, primeiro que eu quero agradecer a minha equipe da prefeitura que quando deu problema no poder do frigorífico, nós fomos todos para dentro. Nós invadimos o frigorífico para ajudar o frigorífico. O frigorífico, aqui tem o Marinho Frigorífico Silva, o frigorífico da mais alta qualidade, respeitadíssimo, exporta carne para vários lugares e teve um problema. Como teve problema em todos os frigoríficos no Brasil. A diferença foi que nós detectamos o problema e imediatamente isolamos e conseguimos contornar. Como fizemos também no Larvila Itajiba, ali também tivemos um surto ali com os nossos idosos. Detectamos e imediatamente isolamos. Então, essa é a importância de ter esse planejamento. Quando tu detecta um problema que é pontual, tu vai ali e tranca. E daí, o que é feito? Por exemplo, eu sou funcionário, eu sou servidor do frigorífico e dei positivo. a equipe da vigilância faz uma investigação não só no Pozo Bom, mas na equipe que estava em volta do Pozo Bom, nos familiares do Pozo Bom que tiveram sintomas. Só para ter uma base, lá no frigorífico foram quase 500 pessoas testadas. Então, a gente está fazendo esse trabalho. O meu centro de referência do Covid que é ali com o Radofmo, descendo a Fernando Ferrari, dobra de ele com o Radofmo, é um centro de referência não só no enfrentamento ao coronavírus, mas para mim está sendo um centro de referência em ajudar a salvar vidas. Pessoal da mais alta qualidade, servidores, e o que está de muito bacana, Silvana, na hora que eu puder ir lá, eu vou contigo lá, são os acadêmicos, são os alunos da medicina, da enfermagem, os técnicos de enfermagem que estão lá de maneira voluntária trabalhando e tendo um baita aprendizado. Eu falei para eles, aproveita esse estágio que vocês vão sair daqui pronto para a vida profissional. Que bacana. E em relação à pandemia, a gente sabe que a gripe espanhola levou dois, três anos. Se essa pandemia nós ficarmos um ano, dois anos, nós já estamos seis meses, Jorge, o que que tu pretende fazer? Como que tu pretende trabalhar a questão da pandemia e a vida social das pessoas? Bom, primeiro que eu tenho convicção que tudo que a gente fez até agora, Silvana, mesmo sendo criticado, nós fizemos estar no caminho certo. Não tem a menor dúvida. As medidas que nós tomamos lá no início, lá nos primeiros 15 dias, fazer isolamento para dar a possibilidade de a gente poder montar os leites da UTI, que não tínhamos nenhum leite, e a partir daí dar retomada do movimento econômico. Então, o que a gente está dizendo para a população? Primeiro, é duas coisas, são duas coisas básicas que nós temos que evitar, duas coisas básicas. Primeiro, evitar aglomeração, isso é importantíssimo, são as aglomerações, porque agora as pessoas estão dizendo, não, estou em casa, em casa, está tudo tranquilo. Não, tem famílias inteiras que estão, inclusive amigos nossos, amigos nossos, que estão com a família inteira positivada do coronavírus. Então, a gente está pedindo evitar aglomeração e usar máscara. Usar máscara é um saco, eu sei disso, que é o saco. Nós aqui só estamos sem máscara, que a gente está no distanciamento permitido, os reglamentos todo o que tu fez, o ambiente foi todo sanitizado, se não fosse assim, eu estaria obrigatoriamente usando máscara nesse momento, mas principalmente, Silvana, para a gente poder dizer para as pessoas, nós vamos se cuidar, vamos se conscientizar, esse é o momento de conscientização. Por exemplo, eu vou te contar uma coisa, eu não tinha o hábito de levar as mãos, eu não tinha o hábito e faço, eu era um relaxado, tá? Outra coisa que eu vou te contar, eu ruí a unha, a pandemia fez eu parar de ruir a unha, ficar nervoso, ruir a unha. Então, são coisas que a gente está aprendendo agora. hábitos de higiene, hábitos de higiene, as pessoas vão ter um aprendizado de saúde, porque os profissionais da saúde já estavam acostumados. E eu vou te falar, eu já tive várias experiências em trabalhar dentro de hospital, casa de saúde, que eu participei quatro anos ali da casa de saúde, hospital de caridade, oito anos, hospital universitário, mais de quatro anos, e nós fazíamos recorrentemente campanhas para que os profissionais da saúde lavassem as mãos, porque muitas vezes esses profissionais também passavam no automático. Então, tu imagina, para uma pessoa que é treinada, nós tínhamos que fazer campanhas, por favor, lave as mãos, por favor, ensinar a lavar a mão, para enfermeiro, para médico, para técnico de enfermagem, para profissional de limpeza. Então, imagina agora para a grande população, para as crianças que ficam colocando caneta na boca, dedo na boca, isso não, ruir a unha, folhar e botar o dedo na boca, isso é uma coisa que vai criar para a população mundial, acho que hábitos novos de higiene e de preocupação. Mas a minha pergunta foi, como que nós vamos lidar? Porque ficar em casa um ano, dois anos, três anos é humanamente impossível. Como que tu pretende lidar se nós ficarmos mais com o segundo ciclo da pandemia, terceiro ciclo, a gente está sabendo agora que na Europa, pelo menos em Paris, a gente já sabe que veio uma segunda leva. Como tu pretende lidar com isso? Todos os dias é um flash, é uma nova situação. Vai se renovando todos os dias. Por exemplo, que nós ficamos em casa mesmo, foram 15 dias iniciais lá em março, começou dia 16 de março, somente aqueles 15 dias. Depois, nós nunca mais fomos obrigados a ficar em casa. O que a gente pedia? Quem não precisa sair, fica em casa. Os idosos que diziam, ah, estão discriminando os idosos, né? E eu tenho o idoso que eu mais amo no mundo, que é o idoso mais teimoso que eu conheci até hoje, que é o seu Albino Pozobon. Eu consegui segurar ele, ficamos quase dois meses com ele em casa, ele tem 85 anos, os idosos, eles disseram, ah, estão discriminando os idosos. Não, é que eles são os mais fáceis de ser contaminados, mas vulneráveis. Daí me sai no jornal uma frase do doutor Fábio Pedro, não, as pessoas não precisam ficar mais em casa. E daí sai uma frase minha na entrevista dizendo, eu nunca disse que não podia sair de casa para o pai, fugiu, você foi para o mercado. Então, então eu tenho dito assim, primeiro que, graças a Deus, graças a Deus, desde que iniciou a pandemia, Silvana, nós somos uma cidade que está na melhor situação. Tivemos um agravamento agora nessa semana, tivemos um agravamento sim, se tu pegar isso, daí são dados técnicos. Fala para o doutor Gessler que ele vai te explicar como é que se tu avalia o que ocorre dentro do hospital. No feriadão, do 7 de setembro, muitas e muitas pessoas viajaram, saíram de Santa Maria, foram por aí e voltaram para Santa Maria. só olhar os dados estatísticos dentro do hospital de caridade e dentro do hospital regional. Por exemplo, hospital regional, início do feriadão, 8 pessoas na UTI, terminou o feriadão, 15 pessoas na UTI. Então, nós estamos pedindo para as pessoas, pode sair de casa, ninguém é obrigado a ficar em casa, mas nós podemos se cuidar, evitar aglomeração, os hábitos de higiene, então nós não sabemos até quando vai essa pandemia. Outra coisa, as pessoas já foram reinfectadas, vai ter uma reinfecção, uns disseram que já teve, outros estão dizendo que não sabem se teve, vai ter vacina, quando vai ter vacina, nós vamos ter que conviver com isso, nós vamos, nós... Aprender a conviver com isso. Agora, o pessoal fala muito novo, normal, eu para mim, é um novo, anormal, que de normal não vai ter mais nada. Aqui tem uma pergunta, tem tanta pergunta bacana, gente, estou feliz com a participação e não estou conseguindo ler, porque o Jorge está trazendo muita informação e a gente precisa aproveitar no momento da informação. Ela quer dizer que eu falo bastante, eu sei. Não, gente, eu falo. Não, mas o objetivo é justamente falar do cenário, como nós estamos entrevistando o prefeito que tem mais propriedade para falar de muita coisa que está sendo feita aqui na cidade, e tem os dados oficiais, mas tem muitas perguntas importantes. Por exemplo, tem uma pergunta aqui do Jaudecir Munds, toca, tá? Me pergou, já não respondi direito o sobrenome. Ele está perguntando o que será feito pela área rural, que precisa se trabalhar também a questão do agronegócio, que na realidade quem está tirando o país do sufoco é o agronegócio, então, o que será feito pelo campo, as estradas e tudo mais? Bom, primeiro que é Jaudecir, né? É, Jaudecir Elias Mundstock. Jaudecir, não te preocupa que o meu sobrenome também é Cladistone, é Jorge Cladistone e Pozgão, para quem não sabe, eu sei. Então, tem o Mundstock, o meu Cladistone, essas coisas complicadas, mas somos também, não tem ninguém igual a nós. Bom, primeiro que o agronegócio, graças a Deus, não foi afetado, não foi tão afetado com a pandemia, graças a Deus. Nós temos, pelo que eu entendi, que ele está vendo assim, é a questão da infraestrutura. O que eu posso te dizer, o que eu posso te dizer que a gente, a gente conseguiu fazer, Silvana, nesse primeiro momento, eu tenho o agronegócio, mas nós tivemos que dar uma atenção, Silvana, para o pequeno do agronegócio, o pequeno agricultor familiar, aquele que é o pequenininho, que planta ali, onde nas escolas, mesmo suspendendo as escolas, o que a gente, suspendendo as aulas, o que a gente fez? A gente continuou comprando o produto do agricultor familiar para levar para dentro da escola e para entregar nas salas, nas casas das pessoas. E o que nós fizemos de maneira inovadora agora, no nosso governo, falta muito, nós temos, sabe quantos quilômetros nós temos de estrada do interior? Quantos? antes falavam, ah, são dois mil, são dois mil e quinhentos quilômetros, são quinhentos quilômetros, todo mundo chutava, nunca ninguém pegou e vamos medir, a gente mediu, são mil e trezentos quilômetros de estrada de chão, mil e trezentos do interior. O que a gente fez? A gente consegue detectar os problemas mais sérios que nós tínhamos, conseguimos enfrentar, qual é o problema das estradas do interior. Pega Santa Flora, por exemplo, lá, que nós fizemos uma recuperação completa, a gente teve que fazer uma nova recuperação e agora, o que a gente fez? A gente consegue, a gente está montando equipes próprias, tem maquinários que nunca estiveram disponíveis exclusivamente para os distritos que estão lá disponíveis. Mas lá em Santa Flora, nós temos um problema, lá o escoamento da produção é muito grande, os caminhões que saem de lá com soja, com arroz, são muito pesados, não são aqueles caminhões leves que tinham. Então, quando chove, quando chove, a gente tem pedido, tem falado com eles, olha, pelo menos nesse dia que choveu, se pudesse não sair esses caminhões pesados, porque evidentemente que vai danificar as estradas. Mas, nós estamos trabalhando muito, tem muita coisa a ser feita ainda, mas eu tenho orgulho de dizer que pode, sem vaidade, sem vaidade, mas eu quero fazer uma comparação com todos os outros governos, o nosso governo é o que mais investiu nas estradas no interior. Não estou discriminando os outros. Por que os outros não fizeram? Não quero saber. Não vou fazer a minha campanha, Silvana, pode ser ter absoluto, não vou fazer a minha campanha apontando isso, aquele outro, porque quem não fez, eles têm que prestar conta, porque não fizeram. Eu vou prestar conta do que eu fiz, do que eu estou fazendo, e do que eu vou fazer, porque Santa Maria não pode parar, e não vai parar. Tem uma pergunta aqui muito grande, mas eu acho que é interessante, a gente está quase no final, o Fernando Galdi Gridlin pergunta, com base na lei orçamentária 13.978 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União em 3 trilhões e meio serão feitos por orçamento fiscal, orçamentando a Seguridade Social, em 900 bilhões em empréstimo, o que o senhor pode nos prometer? Pergunta meio complexa, prolixa, mas eu achei interessante. Como é o nome dele? É Fernando Gilgaldi Gridlin. Fernando, um abraço para ti. Se eu estivesse naquele programa, eu ia perguntar se eu posso consultar as universidades. É, é uma pergunta... Não, é bem complexa a pergunta dele, eu vou levar para o meu setor de economia. É, porque aqui fala sobre a questão da Seguridade Social e 900 bilhões em empréstimos, o que pretende prometer? O que é importante, se tiver todo e qualquer financiamento do governo federal, que nós possamos assumir ele um empréstimo com responsabilidade, evidentemente, que nós vamos nos apropriar. Mas eu adorei a pergunta, viu? É, vai ficar aqui... Como é que é o nome dele mesmo? Fernando. Fernando, eu não entendi nada da tua pergunta, mas eu adorei ela, viu? Eu estou brincando, Fernando. Vai ficar aqui na fanpage da Interativa, a equipe do prefeito vai responder, porque é uma pergunta bem grande aqui. E depois, se ele puder encaminhar para nós o telefone dele, viu? Fernando, de coração, eu adorei tua pergunta, acho que ela é extremamente importante e, principalmente, eu não tenho vergonha de vir aqui, Silvana, dizer, aí eu venho aqui, eu sei tudo. e às vezes formulo umas perguntas também... Não, e outra coisa, também não agita perguntar e eu dizer que isso é importante, que não sei o quê, que não... Como algumas pessoas perguntavam assim, aí pergunta como é que vai ficar sobre a questão da quantidade de funcionários aposentados da prefeitura, ou seja, tu assume uma prefeitura já com um passivo bem grande que tu vai ter que administrar, que cada vez mais a gente sabe que estão se aposentando, muitos servidores e esse é um passivo enorme que tem que administrar na prefeitura, né? O que o Fernando, o que eu entendo que o Fernando trouxe para nós também é um alerta que não vai ter dinheiro. Esse é um alerta. Não vai ter dinheiro. Nós temos um problema orçamentário gravíssimo. Isso é uma coisa bem importante... Então, não adianta vir candidato aqui dizer que se eleito eu for, vou fazer isso, se eleito vou fazer aquilo outro. Não tem dinheiro. Então, tem que ter o quê? Tem que ter capacidade de iniciativa, tem que ter planejamento, tem que ter responsabilidade, tem que ter livre trânsito lá em Brasília e eu vou repetir, eu agradeço muito ao governo do presidente Bolsonaro que se hoje nós temos com as creches liberadas, as duas creches que nós fizemos da Cipriana da Rocha e da Brenner foi graças ao presidente Bolsonaro que nos liberou. E são mais sim, mais duas creches que estão prontas agora. Esse dinheiro estava perdido, a da creche da própria infância. Então, tem que ter livre trânsito lá e eu tenho orgulho de me dar, de ter uma relação muito bacana com todo o governo do presidente Bolsonaro. o general Mourão que é o vice-presidente da república, tem o coronel Hélio que é o 01 dele, eles chamam lá de 01, 02, é como se fosse o Guilherme, o Guilherme Cortes, quero mandar um abraço para ele também que é o meu 01. do governo. Na verdade, eu tenho um time ainda mais do que eu quero mandar um abraço para toda a minha equipe, todos os meus secretários, todos os meus servidores, todos, que eu tenho orgulho de estar trabalhando com eles. Aí a capacidade de nós buscarmos dinheiro no governo federal, buscarmos dinheiro no governo estadual, que também está com muita dificuldade, por isso que eu digo a importância que tem do próximo prefeito ter relação direta com o governo federal, com o governo estadual. e graças a Deus a gente tem isso. Assim, pessoal, tem gente que está aqui reclamando que eu não estou fazendo todas as perguntas, realmente está entrando muita pergunta ao mesmo tempo, eu estou prestando atenção aqui no que o Jorge estava falando, nas propostas dele, realmente vou reafirmar de novo, as perguntas vão ficar, tem aqui, estão falando muito sobre o veto, veta aqui, Silvana não está fazendo vistas grossas a respeito do veto 9091, querem que tu fale sobre o veto e se vai vetar ou não vai vetar. Tem muitas perguntas importantes. Vamos fazer o seguinte, o projeto vai chegar lá na prefeitura, eu já tenho a minha convicção pessoal, o que eu vou fazer. Quer falar para o pessoal? Não, as pessoas sabem o que eu vou fazer, mas deixa o projeto chegar primeiro em mim, eu vou olhar tudo ele e daí a gente vai expor. Não seria ético da minha parte como prefeito, ou melhor, aqui eu, bem na verdade, até eu me alertei agora, eu não estou aqui como prefeito, eu vim aqui como pré-candidato para apresentar as propostas. Então eu tenho que ter um comportamento ético até com o poder público, eu vou responder e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa resposta, mas deixa o projeto chegar lá na minha mesa e frente para ele. várias, várias, várias sobre este assunto aqui. Inclusive depois a gente pode bater um papo específico sobre esse assunto. Aqui tem uma questão interessante aqui, a Dirce Aguiar está dizendo PSDB não é Bolsonaro, vota em pautas contra a população. Enfim, o teu vice é do partido do presidente Bolsonaro. Sim. Então na realidade, tu te reelejendo, tu vai com certeza ter uma aproximação maior ainda, porque o vice, tu estás coligando a prefeitura com... Mas eu quero mandar um abraço para a Dirce Aguiar, a Dirce Aguiar na verdade ela só fez uma crítica política, não tem nada de... Não há uma fundamentação técnica, até porque ela tem, ela está vivendo um momento político diferente e é mais do que normal. Então não é nem questão de ser do PSDB, eu tenho uma relação, por exemplo, quando deu, quando estourou a pandemia, eu liguei para o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que é o Stilak Xavier, que era militante do PT, qual é o problema de tu ter relações com outros partidos. Eu agradeço o governo do presidente Bolsonaro, porque eu tinha 31 milhões de reais bloqueado, ele liberou, eu tinha, eu precisava de 36 milhões de reais do Ocetal Regional, o presidente Bolsonaro liberou, inclusive eu estava com ele lá no dia, lá em Bento Gonçalves, quando ele liberou. e mais ainda, olha que orgulho para Santa Maria e pessoalmente, para mim, aqui dá um pouquinho de vaidade, o primeiro município, o primeiro município que o presidente Bolsonaro vem do Rio Grande do Sul depois de eleito é Santa Maria. Então, aqui quem está falando é o partido, o partido é importante, eu tenho orgulho de ser filiado do PSDB, tenho profundas divergências dentro do PSDB, até porque, diferente de outros partidos, eu não trato o combate à corrupção de maneira seletiva, inclusive tem um ex-presidente do PSDB que está condenado por corrupção e jamais você vai lá eu pedir para ele sair da cadeia. Mas eu tenho exemplos positivos do PSDB, mas eu tenho uma outra coisa, segundo aqui, o meu maior partido, quem me ensinou, meus padrinhos, de vida pública, são três pessoas, assim eu posso dizer. Primeiro, o seu Albino Pozovano e a Ana Tereza, que me ensinaram a ter caráter, conduta, valores, respeito à família, valores de família e que isso eu trago para a minha vida pública. E o outro é o doutor Edson Domingues, que foi ele que me filiou no PSDB, que me botou a concorrer a vereador. Então, eu não trato partido. Cada partido, todos os partidos têm coisas boas e coisas ruins. Todos os partidos. E aqui, eu tenho, vou destacar um monte de coisa boa, mas hoje, se tem alguma coisa boa que a gente está aqui comigo também, no OPSL, que era o partido do presidente Bolsonaro, é o Rodrigo X, meu candidato a vice-prefeito. Decoração já é meu vice-prefeito. Muito bem. Bom, nós já estamos chegando ao final. Como eu já falei, as perguntas vão ficar aqui. Fico muito feliz com a audiência de vocês e o objetivo realmente é fazer um grande debate, discutir ideias, discutir projetos. Estou muito feliz de a gente receber aqui na Interativa. aqui, tua casa, minha casa, tua casa. Fico muito feliz em te receber e eu desejo que essa eleição seja uma eleição limpa, uma eleição de respeito. E assim como tu falou, eu acho que é muito, muito importante e eu vou convidar aos telespectadores, às pessoas que estão escrevendo aqui, para manter o nível, para manter a educação, porque nós estamos numa fase onde a gente tem que ter um aprendizado com essas dificuldades. estamos passando por muitas dificuldades e eu acho que o nosso grande aprendizado é aprender e crescer com isso. E eu acho que a gente está crescendo muita coisa, muita coisa a gente está aprendendo com a pandemia e a união das pessoas, das entidades se unindo, das pessoas se solidarizando e obviamente que os problemas vão ter que ser enfrentados com força, com garra e te agradeço estar aqui participando dessa entrevista, ter vindo aqui, a gente sabe que estamos entrando na bandeira vermelha e eu gostaria que tu desse as tuas colocações finais para os telespectadores da tua proposta final, enfim, tem alguma consideração importante a fazer? Primeiro, eu quero agradecer também a Revista Interativa, a tu, Silvana, essa mulher guerreira, empreendedora que ama essa cidade, eu sei o quanto tu trabalha por ela, a relação que tu tem com a classe empresarial, com as entidades e quando eu falo, hoje eu estava falando, quando tu fala, não fala numa empresa, porque a empresa é empresa, são as pessoas que movem a empresa, então a gente fala, às vezes a gente fala de um empresário, um empresário é uma pessoa, então tu sabe todas as dificuldades que nós vamos enfrentar e eu quero dizer uma coisa, eu sou candidato à reeleição, primeiro porque eu não vou deixar me abalar a crise financeira, seria a coisa mais simples agora, olha, vai ter um problema financeiro gravíssimo lá no próximo governo e eu já cumpri meu papel, não sou mais candidato, não vou enfrentar com coragem, com determinação, não vou fugir da raia, bom, se tem alguma coisa que não acontece comigo, é fugir da raia, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é não abandonar a guerra, não vou abandonar essa guerra, Deus me deu essa missão linda de ser prefeito, Deus me colocou dificuldades que nós passamos agora, nós tivemos um surto de toxoplasmose, eu ia falar antes da corçanta de toxoplasmose, nós tivemos também um problema de duas crianças que deu um surto de infecção intestinal, duas crianças perderam a vida no ano passado, vem agora, o surto, a pandemia do coronavírus, e o que eu estou mostrando para a população, isso é uma coisa que eu não sou é covarde, posso ter um milhão de defeitos, mas eu não vou, não vou ser covarde, e mais ainda, eu desde quando eu fui candidato a prefeito, isso é uma coisa que eu nunca quis ser prefeito, é por vaidade, nunca tive vaidade, e aí outra coisa, nunca meu partido, não, agora tu é candidato a prefeito, não, eu quis ser candidato a prefeito porque eu me preparei para ser prefeito, e eu estou muito orgulhoso de tudo que a gente conseguiu fazer, e eu vou continuar fazendo, Santa Maria não pode parar, a Dom Ivo que nós iniciamos, nós vamos concluir, a Avenida Perimetral que liga a Estância diminuando até a nossa Universidade Federal de Santa Maria, nós vamos fazer ela, as duas creches, a Unidade de Saúde, as Unidades de Saúde da ULAND, com o 3, as creches do Monte Belo e lá da Nova Santa Marta, que são creches que a gente precisa, a gente não se dá conta, tem uma outra coisa, Silvana, que também ninguém está falando, tá? Eu estou falando de algumas coisas, de obras que estão há 10 anos paradas, o Bombril ficou há 10 anos fechado, o Restaurante Popular há 6 anos fechado, e o Restaurante Popular alimenta quem? Aqueles servidores, a maior parte dos servidores da construção civil que moram, que trabalham ali no centro de cidade, se alimenta do Restaurante Popular. O nosso centro de eventos, há quantos anos o centro de eventos? Quando a Vitória nasceu, começaram a fazer o centro de eventos. Ela vai fazer 14 anos até hoje não estar pronto, iam perder quase 4 milhões, nós recuperamos. Então, o que eu quero te dizer, Silvana, que nós vamos continuar fazendo, vamos continuar fazendo essas coisas que nunca poderiam ter parado em Santa Maria. E peço, evidentemente, que eu não vou pedir o voto agora, porque a lei não permite ainda, eu sou pré-candidato, mas com certeza absoluta, quando for homologada a candidatura, quando tiver o processo eleitoral, nós vamos fazer esse bate-papo franco. Nós não podemos mais nos enganar com aqueles grandes salvadores da pátria que vão aparecer nessas eleições. Nós vamos nos enganar. Eu conheço toda a máquina pública, eu vi o que tem de problema na máquina pública, e mais ainda, eu sei detalhadamente os problemas financeiros que a prefeitura tem, e nós vamos enfrentar esse problema financeiro com responsabilidade, com muita responsabilidade e transparência. Por isso que eu estou me colocando à disposição novamente da sociedade para ser prefeito de Santa Maria. E vou repetir para ti, a coisa mais fácil que era para mim, não, concluir meu primeiro mandato, já sei um monte de problema que vai ter no ano que vem, estou fora, deixa para os outros trocar, não, vou enfrentar. E daí agora, vem agregar nessa grande construção que nós vamos ter no segundo mandato, eu trago um engenheiro da mais alta qualidade, que é o meu candidato ao vice-prefeito, Rodrigo X, engenheiro extremamente respeitado no setor da engenharia, que vai nos ajudar muito a tocar esse trabalho que a gente vai fazer com muito amor e com muita coragem e muita determinação e absoluta transparência. O que nós não pudermos fazer, nós vamos dizer. É, e eu vou concluir, então, essa nossa entrevista dando uma opinião positiva que, apesar de toda essa situação, Santa Maria nunca teve tantos leitos de CTI, né? Pela minha experiência que eu tenho nesses anos todos trabalhando e do que a gente sabe, sempre no inverno nós tivemos 100% da capacidade ocupada da CTI. Em Santa Maria sempre nós tivemos 100%, sempre foi superlotado, tanto é que nós tínhamos um problema de internação judicial a todo momento, tanto no hospital universitário quanto no hospital de caridade. E hoje nós estamos operando com 70%, 80% dos leitos de CTI. Então, a gente já está numa situação, assim, melhor. E acho também, uma das outras coisas, é que o caso KIS nos fez aprender muita coisa. Eu acho que até a equipe médica também se preparou muito. A gente tem um diferencial muito grande em relação até à grande maioria das outras cidades do Rio Grande do Sul, pelo menos, e do Brasil, porque a gente tem aqui uma equipe profissional de saúde competente e preparada. Então, eu acho que a gente está num upgrade já, né, Jorge? Você sempre fala assim, ah, eu não quero ser lembrado dos problemas que aconteceu com a KIS. A nossa cidade já passou por muitos problemas e, com certeza, a gente vai passar com muito mais dignidade nessa pandemia, né? Eu tenho certeza, Vitor Louto, nós vamos superar, vamos superar essa pandemia, vamos superar todas as dificuldades. E o que eu quero dizer mais ainda, Silvana, vocês têm, o Jorge Pozzobon não é só prefeito, eu sou um filho de Santa Maria, eu amo essa cidade, eu amo essa cidade, eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu me formei aqui, eu estudei aqui, eu casei aqui com aquelas três pacientes que estão nos assistindo lá, a doutora Janice, a primeira-dama, a Vitória, a Vivi, a Rafaela, que está estudando lá em Porto Alegre, e sabendo de todos os potenciais que nós temos, também, eu estava esquecendo de falar um negócio que é bem importante, da reunião que eu tive hoje de manhã. nós vamos trazer, ou melhor, nós vamos trazer, eu estou tentando, mas tudo que eu quero eu consigo, tu me conhece, eu não desisto, a escola de sargentos do exército, nós vamos trazer para Santa Maria, já conversamos com o general Hertz, agora, sexta-feira, vai estar o general Juarez, que é quem está tratando, que é o presidente, é o diretor executivo da escola de sargentos, que está lá em Três Corações, Minas Gerais, e nós temos toda a capacidade de técnico para receber essa escola de sargentos. Algumas pessoas não sabem o que é, tem que procurar, mas eu vou te dizer, somente em salário, somente em salário, escola de sargentos de Santa Maria, são 250 milhões de reais por ano, isso você está planejando, você está preparando para enfrentar, mas, imagina, são 6 mil pessoas que vêm para cá, 6 mil, são 6 mil apartamentos que vão ser construídos, que vão ser comprados, carro, farmácia, mercado, açougue, enfim, vai movimentar toda a economia. E isso é o que a gente está preparando, porque nós não podemos pensar só agora sem deixar de pensar à frente. Para finalizar, e uma coisa que é bem importante, Silvana, e que nós já estamos pensando, e eu quero finalizar esse momento, porque para mim é meu dever vir aqui, e a minha primeira entrevista que eu estou dando como pré-candidato. a primeira vez, a gente nunca esquece. Estou feliz. E eu também quero agradecer a compreensão, a Silvana tinha me pedido para vir antes aqui, eu disse assim, Silvana, deixa eu confirmar com o partido, a candidatura, tudo tranquilo, já estava resolvido, mas eu queria ter essa responsabilidade, ter respeito ao grupo que está comigo, eu queria estar confirmado já primeiro o meu vice-prefeito, em contigo 10º, eu queria muito que isso tivesse confirmado, foi confirmado agora no sábado, mas eu quero mostrar uma outra questão que nós estamos preocupados e que vai acontecer e nós vamos enfrentar o ano que vem. Muitas e muitas crianças da educação infantil privada não vão mais para a educação privada, não vão mais para aquela creche privada, e o município vai ter que absorver. Então, nós também temos que ter esse planejamento. E quando eu falo criança, talvez muitos que estão assistindo agora não precisam de uma creche, mas só da construção civil, quantas pessoas precisam de uma creche para o seu filho para poder ir trabalhar. Então, nós também estamos fazendo esse planejamento aí. Vamos absorver essas crianças e, acima de tudo, vamos continuar fazendo um investimento muito forte em educação. Que quero, de fato, agora para finalizar, agradecer a ti, a toda essa equipe que está aqui com a gente, mas principalmente agradecer a todos vocês que estavam aí nos assistindo. Nós vamos, na medida possível, primeiro, todas as perguntas, óbvio que eu não vou conseguir ver todas, mas eu tenho uma equipe que vai me ajudar a compilar e nós vamos responder todas para vocês falando a verdade, sem vir prometer aquilo que não vamos poder cumprir. Tá bom? Obrigado, Silvana, muita paz, muita alegria e que o nosso Papai do Céu continue nos cuidando, nos protegendo. Amém. Muito obrigada, obrigada a vocês, aos nossos telespectadores e muito obrigada, Jorge, novamente. Muito obrigada. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.